Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo especificamente do nosso filtro Aguatec, filtro Hang-On. A gente vai mostrar para vocês um pouco de como funciona, né? Ele é um filtro da Aguatec, ele tem a voltagem de 220, 60HZ, potência de 2 volts e amperagem de 250 litros horas, capacidade de 250 litros hora. Um aquário que é pequeno, 30 litros, então eu acho que com esse filtro aí ele dá conta, não vai dar muito problema. Esse aqui é um filtro, então, que me deu um probleminha, ele já é um filtro mais antigo, né? Não é agora que eu tenho ele, com barulho. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvi o problema do barulho. Vamos abrir aqui para mostrar. Vocês podem ver que agora só está o barulho da água, não tem um outro tipo de barulho. Então, aqui a gente tem aonde ele suga, né? E a água desce aqui, aqui a gente tem a espuma, e aqui a gente tem atrás um velcro. Não, senão você não vai conseguir ver direito, porque está ruim, tem um velcro ali atrás, a espuma, o velcro, e aqui nesse compartimento tem o carvão. A gente tem o carvão ativado aqui, e aqui a água sai, então, filtrada já para fora. Vou fechar agora aqui. Aí. Agora, faz a sugação. Eu vou desligar aqui, para vocês terem uma noção. Ele faz a sugação por ali, tá vendo? Daí sobe lá por cima. E aqui, então, ele devolve, né? Para fora do... Para dentro do aquário já filtrado. Esse filtro aqui, eu tive um problema com ele, que ele começou a fazer um barulho muito grande. Então, o que eu resolvi? Eu pesquisei na internet e vi que ele tem um problema de desgaste. Eu não vou abrir agora aqui, porque ele está funcionando. Mas ali dentro, né? Onde tem o cano, o caninho aqui. Todo mundo sabe que embaixo tem o motor, né? No caso, é o motor aqui. Vamos filmar aqui para vocês verem melhor. Motor aqui, ó. E aqui tem um pino, né? Um pino que sobe para cá, né? E aqui é onde roda ali o sistema ali, né? Aquele pino aqui, ele ficou espanado. Ficou... Não é que espanou, ele ficou frouxo. Então, ele... Quando rodava aqui, ele ficava frouxo. Dava uma vibração, um barulho enorme. Então, o que eu fiz? Eu peguei o velho da rosca, tirei aquele pino por cima, né? Aquele que gira. E coloquei o velho da rosca em volta, daquele ferrinho que vai lá no motor. Motorzinho lá embaixo. E coloquei de novo o pino. Religuei. Resolveu o problema. Não tem mais problema. Como vocês podem observar. Ó, só o barulho da água. Não teve mais problema. O filtro está funcionando perfeitamente. Então, é assim que eu resolvi o problema ali do filtro... Esse aqui do filtro da água tech. Acho que muita gente tem esse problema aí, mas é fácil de resolver. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando um pouco do aquário aí, pra vocês estarem dando uma olhadinha aí. Beleza, pessoal? Valeu! E aí, eu vou estar mostrando um pouco do filtro da água.